A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Associação Amigos do Bem promove no próximo sábado, 7 de outubro, o Brechó Cão. A entidade Sem Fins Lucrativos tem por objetivo a proteção dos animais de rua, com trabalhos educativos e de conscientização. Todo o trabalho da associação é voluntário e sem vínculos com organizações governamentais. Em TAPES, os casos de abandono e maus tratos aos animais são frequentes e combatidos pelas associadas. Além das ações educativas, a associação promove eventos como o Brechó e ações de doação para a realização de leilões. Além da doação direta de valores, medicamentos, rações e produtos para os animais. Então você pode agendar aí. No próximo sábado, dia 7 de outubro, a partir das 14h, na Praça Rui Barbosa, será realizado o Brechó Cão. Roupas e acessórios com preços que cabem no seu bolso. Ajude!